A gente teve um prejuízo lá, até que o Juninho perdeu o apartamento dele, invadiram ontem o apartamento dele, acabaram com tudo. Calma lá, gente, calma lá. E seguinte, meu, ele perdeu o apartamento, perdeu tudo, ele não tem mais nada, os caras confiscaram. 30 mil! Ele perdeu o apartamento, ele perdeu tudo, colocaram até a porta lá porque ninguém compra mais. Bloco e tudo. Porque o apartamento não era pra tirar, era só pra tirar os plots. Ah, mas aí a gente comprou de você, pô, a gente comprou de você. É, não vai envolver o governo nessa aí não, que você vai ter que dar 30 mil, ou um apartamento, ou um dia com o caminhão do teu chefe. Não tem tempo negativo não. Não, mas aí que tá, a polícia veio aí por causa de você. É, doido, que eu... Porque o BO foi com você. Já pegaram uma ali embaixo. A culpa é sua, você trouxe a polícia pra cá. 30 mil, ou um dia com o caminhão do teu chefinha. A gente não tá pedindo nada demais não, pô. O caminhão não é tanta coisa assim não, pô. Não, pô, gente, não quer isso aí não. Não, já vou te papucar aqui. Bom, já no início desse episódio aqui, o que aconteceu? Eu acabei matando um cara ali, porque ele ficava gritando ali na frente da casa, depois entrou no apartamento, começou a gritar de novo, gritar, gritar. E aí, bom, eu matei ele, porque já tava atrapalhando, já tava sendo uma polícia um sonoro horrível. E eu decidi ir atirando nele só pra dar um susto, mas ele acabou morrendo. A intenção não era matar ele, mas isso aí acontece, né? Fazer o quê? Não tenho culpa que a de morrer, a culpa não é minha. Mas segue com o vídeo, era só pra vocês entenderem mesmo, valeu. É o apartamento do grilado, não é o meu não. Para aí. Por que tá me matando, parceiro? Por que tá me matando? Tu tá falando que vai coisar pra polícia? Como é que é? Eu vou morrer. É. Eu vou morrer. Vai morrer então, porque você... O que tá acontecendo aí? Sai foda, deixa a coisa dele. Agora que a merda já foi feita, é bom finalizar de uma vez que pega. Ele deu um, velho. Agora deu um, velho. Vamos embora, vamos embora, deixa aí. Deixa as coisas dele aí, vamos embora. Não era pra acontecer isso não, velho. Vamos embora, deixa as coisas dele aí. Eu peguei as coisas dele. Eu peguei as coisas dele. Me mataram, peraí que mataram. Nossa, assassinaram o cara aqui, mano. Matou ninguém, não. Vamos embora, Jirinho, vamos embora, Jirinho. Porra, é o amigo dele, vai vir aqui nos pegar. Amigo dele já morreu, velho. Nem sabe quem matou quem. Amigo dele não sabe não, filho. Vambora. Ele tava lá. Ele morreu, filho. Nova vida. Não quero saber não. Ninguém viu. Ninguém viu, pô. Ninguém viu. Amigo dele morreu, nova vida, filho. Meu Deus, matou um menino, velho. O cara foi entregar todo mundo, velho. Ele ia nos entregar. Era o bem pelo bem. Era o bem pelo bem, exatamente. Eu falei, você vai falar... Você vai falar, depois eu tenho prova, não sei o que eu tava. Tô gravando, ele falou, beleza então, mano. Eu tenho um tiro só nele, mano. Ele me ameaçou ainda. A culpa nem me isso não aguentou, não, pô. Oxe, aqui é Bahia, velho. Puxa, pegamos o caminho errado, velho. Rapaz. Também não dá pra enxergar nada, hein, meu. Eu nem ligava a lanterna, pô. Se não, se imagina. Mas agora deu ruim, as bichas vão caçar nós, velho. Ah, nós já tá procurado mesmo. O bagulho agora vai ser preso de qualquer jeito. Agora que já tava na merda, agora já merdou também, né? Exatamente. Cara, que boa, filho. Vamos lá que vocês vão ver, porra. Não, agora... É o grilado, é o grilado e o juninho. Vezinho com o apartamento do lado. Mano, mas que que é isso aí, velho? Tão denunciando já. O cara ali na polícia ali, velho. Você tá de máscara? Eu tô, eu tô. Eu não, velho. O cara me viu, velho. O cara viu meu rosto, mano. Tô deu ruim, velho. Rapaz. Agora a gente é procurado de vez, velho. Eu pra cá. Ah, então. Mas o B.O. é que, né? Agora ferrou. Essa nossa casa aqui, né? Essa casa aqui, falsa aqui. Ninguém sabe que eu namoro aqui, não. É, pelo menos isso, pô. Peguei umas mochilas aqui dele, velho. Mochila, roupa, leite, a faca. Se tem faca aí contigo, tu tem... Vou guardar as paradas dele aqui. Tenho não, pô. Rapaz, mano. A culpa é nem minha, não, velho. O cara foi que ia contar e ia acabar com tudo B.O., velho. Nossa, mano. Todos os problemas. E nos ameaçou. Nos ameaçou. Falando que ia me dar facada, tu lembra? Ih, então, não. Você viu, mano? O cara foi que não tinha medo, não. Era a nossa defesa. Se a gente já tava envolvido no crime, agora foi de vez, velho. Eu não entendi o que a gente fazer, mano. O Pão Mizu Forrest cooperou, velho. Agora a gente tem dinheiro pra fazer mais alguma coisa. Tá da hora que nós tá conseguindo um dinheirinho. Tamo descolando de lá, pegamos dali. Exatamente. Tamo conseguindo. Dinheiro já dá de a gente investir em alguma coisa, tá ligado? Mas eu não sei o que daria, velho. E pior que esse dinheiro a gente consegue investir quase nada. Porque o que a gente quer é muito além do nosso dinheiro, tá ligado? Ah, mas mal B.O. isso aí, hein? B.O. B.O. Ô, velho, o pior que sabe onde é que a gente mora, o aquele... O Matheus Doidão lá, velho. Ele sabe onde a gente mora, velho. Se a polícia pegar ele... Matheus Doidão não é teu amigo não, velho? Ele é amigo, mano. Mas tá ligado que a gente tá fugindo dele. O bicho já deve tá nervoso, doido. Ah, acho que não, mano. Não tá nervoso, não. Aquela hora que fingiu que nem era... Nem, nós nem tavam aqui, mano. Não, que tu viu que eu abri a porta lá e era o teu. Aí ele pensou que era o meu. O bicho já tá desconfiado de mim. Eita, e tá boadão. Agora, meu, cheguei até a ficar com o coração palpitante aqui, velho. Ah, você olha... Calma aí, calma aí. Eita. Calma aí, calma aí. Chegada, meu, cara. Calma aí. Calma aí, o quê, mano? É, cara. Coronavírus, afasta. Calma aí. Coronavírus, afasta. Coronavírus. É, velho. É, ó, coronavírus. É, polícia, é, polícia. Não tinha uma polícia não, meu irmão. Isso, hein, bofimboa, né? E olha ali, o Matheus, o Matheus, o Matheus, ele tava lá, pai. Eu vou ser embora, eu vou ir de lanchinha, falou, cê. Vamos dar uma volta de lanchinha com ele, velho. Que lanchinha não, velho. Acho que ele tá meio estranho, vai que ele quer bater noz, sei lá, velho. Ele vai ficar meio perigoso, mano. Esses mendigos aí, doidão, aí não dá não, velho. Olha o lancho aqui, pô. Deixa eu ver a boca aí, velho. Vambora aí. Vamos lá ver a lanchinha dele, bora ver a lanchinha dele. Ih, vamos lá. Tem que tomar cuidado aí. Vambora aí, velho, lanchinha dele aí. Os mendigos podem ter ido junto com ele, velho. Você vai comprar uma comida, peraí, velho. Ai, olha o anjo do doido, velho, velho. E que... Calma aí, você comeu. Ixi. Era verdade, velho. Ih, mano, calma aí que eu vou pegar a comida ali, velho. Vai que eu morro de fome aí. Isso é uma amurretada na nuca dele. Eu vou pegar a lanchinha dele. Vai pegar ele, velho. Eu vou pegar uma pistola. Caraca. Dá um porretão na cabeça dele, velho. Ele vai pegar a mão. Ele vai pegar a sua mãe dele pra dar um passeio, velho. Ai, mano. O que vocês acham de ir na assalto aí dele, velho? Será, velho? A gente já tem as armas, velho. Então, mano, a gente tem que tacar a máscara também, cara. Ele não vai nem vir. Tá sem as armas, aí, ô, véi. Como é que nós faz? Ih, não sei não, mano. E aí, véi? Quer trocar ideia com ele lá? Será que não dá de nós pegar a lanchinha dele emprestado, véi? Será que não empresta não? Vai lá, vamos conversar com ele lá, mano. Vou dar 100 pontos pra ele pra ver se ele empresta, véi. Vamos ver, vamos ver. Aí, ó. E aí, Dodi? Quem é aquele cara aí, mano? É o cara que eu tô pensando, esse aqui, é? Meu, véi, então a gente procura na maior tempo, véi. Pô, onde cê tava aí, mano? Tava procurando cê aí, véi? É, é. Tô, tô pescando, é. E essa lanchinha aí, tu ganhou nova, hein? Tá dando peixe, é? É, pô, nova, hein, ó. Tô, pô, ó, peguei várias. Rapaz, hein, tá dando peixe tão hoje, hein? Oh! Rapaz! Ih, tu come cru mesmo, né? Ah, acho que é bom, bô. Aí, aí, pô, isso aí é japonês mesmo, hein? E tu não empresta aí essa lanchinha de um ganhão de sorteio? Como é que foi isso aí? Ah, bicho, nem te conto. É uma história muito longa. Muito louca, né, mãe? Acho que ele roubou. Ele roubou, mãe. E não sei como não tá alugando ela não, pra dar uma voltinha aí? Nah, pô, pior que não dá nada não, porra. Ah, louco, mãezinho. Rouba a lancha aí pra nós, pô. A gente paga duzentinha aí. É, meu, a gente se conhece da morte. Não, pô, é porque assim, ela tá com problema no rastreador dela, tá ligado? Rastreador? Tem não, tem não. A gente já vai dar uma voltinha aqui, ó. Na sua frente aqui, pô. Tu vendo aqui qualquer coisa? Não, e, e, e ter medo eu de vocês bater, não, Jesus. Não, pô, mano, tem nada aqui pra bater, não, pô. Só tem água aqui, ó. Não, pô, é que você nem sabe que eu tenho um negócio aqui, pô, Que no meu relógio que você vê as rochas que tem, tipo, se não, pra não encalhar ela, pô. Vai que você se mete mais rascada do mundo aí, pô, que prejuíza é caminho, pô. A gente já sabe do mapa marítimo aqui, o mapa do mar aqui, marítimo, né? Ó, aqui, mano, eu só abençoado, ó. Eu só abençoado, ó. Eu só abençoado em barquês, mano. Aí, ó. Aí, chê. Mas é que minha lancha tá aqui não, pô. Minha lancha tá aqui não. Sem conta, sem conta, tô aqui, ó. Aí, ó, sem conta aí, ó, agora, hein. Mas é que não tá aqui, pô, tá lá na, num negócio lá de Bahia lá, pô. Não, mas a gente tá lá, pô, a gente até dá votinha. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Dá uma votinha. É. 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 Tá dando bastante poxa aí? Tá, tá, tá. Aqui, ó, altos peixes aqui, meu. Tá legal, hein. Não deixa não dar uma votinha aí, não deixa não. É, só, só be ali que eu já vou botar a gasolina pra vocês. Ué, mas cê não vai botar aqui não? É essa aqui, ué? É. É essa daí mesmo. Ah, é essa aqui, então? Aí. Aí, pô. Vou lá pegar a gasolina, tá? Beleza. Vai lá. Rapaz, bonitona essa lancha, hein, meu. Quero-me igual, meu sonho é uma lancha dessa, velho. Ó. Dá uma votinha de lancha que é cêzica, hein. Ó, cê viu? Não tem nada em filme. É, então. Pô, mas aí, velho, cê viu que ele tá meio estranho demais. Mas eu não falei que ele era doido, velho, tu viu que ele... Ele tá meio estranho demais, mano. Ixi, ela ia embora lá, velho. Ih, ela ia embora. Ô, fala da mãe, velho. Só aqui, velho, desgraçado, velho. Eu vou pegar esse moleque aí, mano. Ixi. Ah, não, agora não vai papucar ele, velho. Ah, eu peguei ele na porrada, mano. Eu vou fazer buraquinho com a roupa dele, velho. Ah lá, agora ainda vai ter que molhar aqui tudo aqui pra ir embora, velho. Ah, mano, agora eu fico louco pra ele, hein. Vou tentar agarrar aqui, peraí. Não, não vai cobrar o doido aí, velho. Ih, não vai. Nossa. Ih, já vai. Você não é amigo não, velho. Ah, não, mano. Ah, velho. Eu não aceito essas coisas não, velho. E eu pensando que eu tava fazendo amizade com esse garoto aí, não, mano. O bagulho ia ficar louco pra ele. Não, ele é doido. Eu comi peixe crua ali e voltando ali, ó. Ixi. É, menino, é aí. Oh. Ai. Nossa, eu tive que ver com o meu revólver. Eu dava uns tiros nele agora, velho. Ah, não. Esse cara de piranha também. Ei, doido. Ei. Volta aqui, volta aqui. Ah, mano. Pai, tá de lanchar, não. Volta aqui pra você ver, mano. Eu vou te deitar na porrada, mano. Deu umas britadeiradas na lancha que chega. Eu acho que fundi o motor. Rapaz, mas tá funcionando ainda, mano. Que isso aí, velho. Vamos acabar com a mancha dele lá, velho. A mancha aí não internou. Desculpe qual que é a mancha dele. Vou acabar quebrando a mancha dele. Não quero saber, não, mano. Ele é folgado, esse moleque é ele. É. Tá mentindo pra nós aí, velho. Que doido aí, velho. Eu vou pegar ele. Olha aí, Val. Vou arrancar as orelhas dele fora, então. Eu vou pegar ele. Legenda Adriana Zanotto